Olá, arriscas, olha que coisinha linda, meu bonitão, não sei se a imagem vai ficar boa, espero bem que sim, está aqui um bocado escuro, meu bonitão, olá, e aqui para a GoPro, já viram um gatinho lindo, aliás, o gatão, isso é um gatão, coisinha linda, é a minha coisinha linda, tudo bonito, coisinha linda, adoro este gatão, adoro, adoro, lindão, grandalhão, bonitão, carinhoso, seu gatão, quem é que é um gatão, quem é que é uma coisinha linda, olha a coisinha linda, eu bateu só aqui na sombra, sim, olha aí, tcharam, é fácil, o gatão, já se pode aproximar muito, que isto não tem zoom, não tem nada, esse é o gatão, coisinha linda, ai, tão pesado, ah, estamos a nós, estamos bem, ainda para isto, hum, é muito fofo, muito fofo, muito bonito, ah, oh, riscas, queres lá para fora, queres? queres lá para fora, fofinho, vamos, vamos lá para fora, eita, está de chuva, aqui, aqui, dois, deixar, aqui,